Todos os móveis planejados deste lindo apartamento foram executados, montados pela Bentec Móveis Planejados. Eu estou aqui em uma suíte. Esta suíte conta com estrutura em MDF 18mm branco, os móveis, com o tamponamento 18mm na cor Onix, linda demais. Portas de correr com perfil de alumínio e espelho com sistema de amortecimento, tudo de alto padrão. Painel de TV, lâmina Onix 18mm e cristalo cinza alto brilho, com prateleira para apoio em MDF 37mm na cor Onix. Um painel de cabeceira na lâmina Onix, com detalhes em negativos de 18mm. Um criado mudo em MDF cristalo cinza alto brilho, com tamponamento e frente de 18mm e puxador slim preto. Um dormitório planejado com design moderno, funcional, linhas retas, tudo com extremo bom gosto. Este apartamento está à venda e, é claro, deixe o seu ambiente muito lindo, chamando a Bentec Móveis Planejados.